Alô, tá gravando? Vai que vai, Piranha. Ô, produção cara, tá aqui. Ei, rapaz, tá gravando? Foda, né? Foda, né, velho? Fala, galera! A gente tá começando mais um Rádio TV e como vocês viram no título, o assunto hoje é TPM. E aí, Raspa? Opa, galera. Tudo bem contigo, Raspa? Fica mais que vindo, foi? É isso aí, Raspa. E aí, galera? Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco tenebroso. Aquele, o terror dos homens casados, dos namorados que acham que tudo é perfeito, sabe? Pois é, mano. Quem nunca sofreu com uma mãe, né? Uma amiga, uma tia, uma avó, alguma mulher? Não sabe o quanto é insuportável, mano. Dizem que é tensão pré-menstrual. Mas será mesmo? Será que é só uma tensão? Porque parece mais um período criado pelo Satanás, né? Aquele capa verde, pé de bode, o produtor. Rapaz! Vamos parar? Cínico! Não siga! Porque, brother, se é doido, é complicado, mano. Porque você já viu a senha do celular de um homem solteiro pra ter um homem casado? Complicado, brother. Pois é. Capucu, qual é a senha? Pra modo de me ligar pra minha mãe? Pra cima e pro lado. Obrigado, viu? Peraí. Alô, mãe? Vem me pegar aqui na casa do Capucu. Viu? Tchau. Capucu, qual é a senha? Pra modo de me ligar pra minha mãe? Pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. Hipotenusa da raiz de dança do quadrado. Triângulo, xixi. Triângulo, quadrado, xixi. Triângulo, bora, quadrado, xixi. R1, R2. Estado de média, raiz quadrada. Melocidade constante. Me deu celular, mano. Vem. Me deu celular, amor. Amor, amor. Meu amorzinho. Mano, às vezes. Nem que nada de março, tá ligado? Tipo, muita besteira não sabe que sou de um casado. Mas é melhor se prevenir antes que ela olhe os seus contatos e veja lá o contato de sua mãe e se dá pra ser o exato dela. Amor, deu de compra hoje, viu? Não, Adi. Quase como. Amor, eu tô com fome, amor. Tem mão não, é? Vai e faça. Aproveite e desligue o som. Nojento. Ô mulherzinha ignorante. Vida. O Adi Clayson. Ô meu Deus, ô meu Deus. O que foi, vá, Cuqueirinho? O que foi, vá? Que vida, Adi Clayson? Por que que eu saiba? A única vida sua sou eu. Hein, seu arrombado? Tá bom, deixa eu ver isso aí, vá. Veja. Amor, é minha mãe. Não importa, a sua única vida sou eu. Seu swag. Eita, porra. Ela tá de TPM, ué. É insuportável mesmo. Mas temos que aguentar, até porque não conseguimos viver sem a mulher, tá ligado? Agora pense comigo. Você chega em sua namorada, sem saber que ela tá de TPM, e faz um elogio, ou tipo, amor, você tá linda hoje. Segure, segure. Já comecei o fome? Vou sair cego. Oxe, tá estressado. Tá estressado. Amor, eu tenho que te contar uma coisa. O que é? Calma, eu só queria dizer que te amo. Por que você tá me dizendo isso agora? Poxa, calma amor. Calma amor? Por quê? Tava na onde com quem? Pra chegar uma hora dessa atrasada? Pô, porra, tá de TPM. É o quê? Nossa senhora do perpétuo socorro. Pois é, mano. Homem sofre demais, pô. É uma mistura louca, tá ligado? Experimente tratar ela mal, que ela se torna a pessoa macharona do mundo. Pois é, mano. E ainda aquela velha frase. Ah, você não me ama. Ninguém me ama, ninguém que entende. Velho, eu pergunto. Quem entende por seis? Quem entende é mulher. Ninguém. É um bicho, é uma raça. Humanos são uma raça, vocês são outras. Entendeu? Opa, tudo bom, Frosquinha? Tudo bem, menino. Fiquei sabendo que tava aqui na casa de Juliana, mas eu vim lhe ver. Me disseram que o senhor tá doente, é verdade? Eu tô, pai. Tô um pouquinho mais. Tô um pouquinho. Coração guerreiro. Quero parar já, mas... Tô um pouquinho de vida pra ver o meu filho crescer. Tá tudo crescendo. E é isso aí. Vou amostrar seu sobrinho. O sobrinho tá grande. Desse tamanho. Minho. Bonito, bonito. Tá grande, tá grande. My Jackson o nome dele. Eu vou mostrar. Vem aqui, menino. E olha, tá bonito, bonito. Tá traquindo esse menino, vai. Olha aqui seu sobrinho, menino. Olha, seu sobrinho lindo, menino. 18 anos desse tamanho. Agora, quer saber das novas modas? Cortar cabelo em Mario, Mario Sokta. Mario Sokta. E... É, skate. Amo, skate. Não para mais não, velho, chato do caralho, cara. Olha que agora é uma pegada no ovo pra tirar foto. E é calça lá embaixo. E eu tô pensando em Mario Sokta pra ajeitar o cabelinho. Ficar na moda também. Não foi assim, Francisquinho. Eu vou ali falar com o Micaela pra me levar no hospital. Porque, rapaz, eu fiquei sabendo que você comeu o macaco, pô. A gente tem que ver isso no hospital. Então, vamos lá. O amor, vou levar você para o médico, tá? O que é, Elifelton? Vá pra porra, você é aquele velho, seu corno. Como é que é? Como é que é uma porra, seu brocha? Eita porra, TPM. É uma espécie que só sabe dormir. Pelo amor de Deus. Ela dorme o dia todo. Come e dorme. Quando mulher tá de TPM, pelo amor de Deus, só come e dorme. Parece uma hiena. Ei, rapaz. Seu debochado. Cínico. Prossiga. Puxa preguiça, gente. Foi mal. É, me chupi. Me procurou, desculpa, senhor. Voltando, gente. Parece que na TPM, ela só engorda uns 300 quilos. Só um, só um. Só na TPM. Só na TPM. Que haja chocolate. Pelo amor de Deus, gente. O que a mulher come contra a TPM de chocolate? Isso é doido. Oh, isso não, viu? Mas se dá pra nós, mano. Eu tenho uma certa experiência e alguns conselhos com os meus brothers. Principalmente pra você, viu? Diga aí. Véi, o conselho que eu dou. Se você conviver com uma namorada, você convive com uma namorada, isso é óbvio. Sua mãe, quando ela tem TPM, evite o máximo. É o máximo mesmo. O máximo. Doido, não fique fora de vento. Porque se o vento bater, bater seu cabelo. Basta assim, não pode ir. Fudeu. Ela vai lhe dar um soco. Não vai derrubar seu dedo. Vai arrancar seu olho. Seu crino vai afundar. É, né, né, mano? É bem isso, é bem isso. E outra, gente. Você tá lá, né? Tá você, sua mãe e seu pai. Sua mãe da TPM discutiu com seu pai. Você não fez absolutamente nada, brother. A culpa é toda sua, meu irmão. Você tava assistindo televisão de boa, comendo, fazendo o que for. A culpa é... Por que você tá comendo? Por que você tá assistindo televisão? Por que você tá comendo? Pelo amor de Deus, né? E o pior, você fala assim, mano, tô comendo porque eu fumo. Ela dá um tapa. É, rapaz. O pior é isso. Pai, não fala comendo. Eu tô estressada. Isso é a mãe. Verdade. Pode ser namorada também. Ô, ô, ô. Pega a chave, você pega e caiu no asa. Por que a chave cai? Você é dojo? Mas você tem culpa, velho. Da chave ter caído. Da gravidade. Pois é. Ela tropeçou, mãe. Cuidado. Cala a bola, filha. Eu tropecei porque eu quis. É, que tropeça sou eu. Eu posso chutar o chão a hora que eu quiser. Isso é não possível. Não é possível. Não, é foda, mano. Eu falo isso mesmo. Aí eu pergunto de novo. Quem vai entender a mulher? Pelo amor de Deus. Não, é impossível. É impossível. É como diz, tá ligado? O homem nasceu de... É... Deus criou o homem, tá? Só calma. Vamos continuar o vídeo, né? Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, curte e compartilha. Espero que tenham gostado. Ah, mas tem aquela sua amiga, viu? Que só vive na TPM. Mas aquela toda estressadinha. Aquela que nem está no TPM, mas ela continua no TPM. Acaba o período, mas ela continua. E é mesmo, né? Tem gente que é assim, fô. 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 É, fô. É, fô. É, fô. É, fô. É, fô. Se inscreve no canal, se inscreve para ficar pulando. Fica pulando. Fica pulando. Gente, um bizarro. Fica aí, filho de rapariga. Se for novo no canal, se for novo no canal, a prova do teu filho da puta. Rapaz, quem manda sou eu, quem fala sou eu. Consiga. Se for novo no canal, se inscreve, que é para ficar pulando para os nossos vídeos. E tá aparecendo aí na tela, na descrição, que tá, na descrição, todas as redes sociais, E aí, galera, esqueci de avisar aqui, que eu tô lembrou a gente aqui, porque a gente tá com a cabeça voando, velho, que eu tô com fome, sabe? Ele não tá com vida, foi isso não. Doze, mexeu. Ele não tá com vida, foi isso não. Doze, mexeu. Isso aí, gente, o A.T.V. Fala, cara, irmão. Que desespero, mano. Vem, irmão, só me olhando. É nóis. Se inscreva no canal, se inscreva no meu YouTube, se inscreve. Ah, se inscreve. Olha, estamos comprando o nosso canal, chamada de resposta. Grande pergunta. Ouça, porra. Galera, estamos com um quadro novo no canal, no canal, no canal, se chama Wilder Responde. Fazem uma pergunta pra gente, qualquer desafio, pelo Kiwi, manda a gente ir pra rua, atacar algum ponto e vai, entendeu? Não se preocupe, ele tá me olhando, que eu tô vendo. E... Agora, e é nóis, aí eu... Por que você fez bem? Porque ele ia fazer bem, que era eu. Não. Tchau, tchau.